Está mesmo boa, mas está quente. Olá, bom dia. Hoje vai ser uma receita que devia ter sido vegana, mas que não vai ser vegana, porque em vez de pôr água, vou pôr um caldo de galinha que fiz e que está espetacular. Esta receita é uma receita de uma sopa de cogumelos, muito simples, só tem 4 ingredientes. Tem os cogumelos, tem a xalota, tem o miso, que é um produto japonês feito à base de soja fermentada e finalmente leva água, mas neste caso, como eu disse, vai levar um caldo de galinha. Para esta receita, vou usar mais ou menos meio quilo de cogumelos, 3 xalotas como esta e vou começar por juntar um óleo neutro, neste caso vai ser óleo de sésamo e vou pôr só um bocadinho. Isto agora vai ao lume e vamos começar por dourar as xalotas. Vou começar por dourar as xalotas, vão já aqui para dentro. As minhas xalotas já estão douradas, agora vou juntar os cogumelos. E temos que esperar até os cogumelos começarem a perder a água da vegetação dos cogumelos, eles mesmos. E pronto, os cogumelos já começam a perder a água e a panela já está muito mais úmida, sem eu ter juntado nenhum líquido. Prontos, os cogumelos já estão a perder a água e agora vou juntar o meu miso. O meu miso, neste caso, é esta pasta que está aqui, como eu disse, é uma pasta japonesa e que vai dar um sabor diferente. Aqui vai o miso. E como o miso já é salgado, então não sei qual é a quantidade de sal do miso, não pus, por enquanto, nada. Nem sal, nem pimenta, nada. Isso é só no fim, quando provar, a ver se vai ser preciso juntar alguma coisa ou não. E prontos, agora que o miso já envolveu bem os cogumelos, vou juntar o meu caldo de galinha e é aqui que a receita deixa de ser vegana ou vegetariana para passar a ser não vegetariana, visto que tem caldo de galinha. E agora que entrou em ebulição, vou diminuir a temperatura e esperar 20 minutos. E pronto, já passaram os 20 minutos, agora é magia, ou seja, vamos usar a varinha mágica. Chegou a hora da verdade. Está francamente boa, mas ainda bem que não puxa-lo, porque o sal para mim já está no limite. Mas está mesmo boa. Está tão boa que não vou esperar para a comer. Hum, yum, yum. Está mesmo boa, mas está quente. Tchau.